A valsa do vaqueiro é a melodia do oeste A valsa do vaqueiro é a canção do faroeste Quem canta essa valsa são os valentes vaqueiros E os humildes lancheiros do leite do leite Cantem todos e dancem também a valsa do vaqueiro Quem não canta para o seu bem a valsa do vaqueiro É a valsa da nossa zona que os ponte a tampona Cantamos o rato Cantamos o rato Cantamos o rato A valsa do vaqueiro é a melodia do oeste A valsa do vaqueiro é a canção do faroeste Quem canta essa valsa são os valentes vaqueiros E os humildes lancheiros do leite do leite Cantem todos e dancem também a valsa do vaqueiro Quem não canta para o seu bem a valsa do vaqueiro Quem não canta para o seu bem a valsa do vaqueiro